Porque eu sou anti-ditadura. A ditadura começou comigo já com os cafajestes, que proibiram porque avaricia nua. Então já era o golpe de 64 pintando. Foi quando realmente você não tinha mais direito algum. A imprensa não podia escrever nada do que estava acontecendo. Nos quartéis as pessoas eram torturadas. E todo mundo sabia, mas isso não podia ser divulgado. Podia se entrar na sua casa, podia te prender, eles podiam fazer o que eles quisessem. Nós íamos presos por nada, éramos considerados subversivos, ladrões, bandidos, só porque a gente queria ser nós mesmos. Nós fomos espancados pelo CCC, que era o Comando de Caça aos Comunistas. Mais tarde eu fui presa, fiquei presa no segundo exército. Eu tive várias músicas censuradas, fui preso uma vez de noite, tinha acabado de nascer minha filha, tinha um mês, fui salvo porque meu avô era do Supremo Tribunal, e ele foi atrás quando os caras me prenderam em casa, e ficou lá a noite inteira, conseguiu uma liberdade condicional, e salvou ali. Até hoje não sei por que eu fui preso. Eu escrevia em jornal, escrevia com todo mundo. Eu não fazia parte de uma organização, nem nada. Eu me lembro de um agente da DOPS que ia ver minha peça, Cordelia Brasil, toda noite. E uma das noites que eu fui presa, eu cheguei lá, ele sabia o monólogo inteiro de cor. No teatro havia até uma charge que se dizia que um ator para fazer teatro precisava praticamente se alistar. Tive peça proibida, eu perdi meu emprego na escola de teatro. Uma vez nós ficamos ensaiando seis meses uma peça no MAM, que eu era do grupo do Amir Haddad, porque a censura não resolvia. Livros eram queimados, espetáculos eram tirados de cartaz, filmes inteiros eram jogados no lixo. Você não tinha nem o direito de se vestir como você quisesse. A polícia parava e dizia, E aí você, por que está vestido assim? E a prensa, ditadura, fogo, por nada. É eu que tinha um cabelão enorme e andava com uma tiara, uma coisa amarrada aqui na cabeça, de sandália, e às vezes com umas batas brancas. Uma vez paramos ali na esquina da Consolação. Uma vez eu fui viajar e com esse figurino. Ficamos conversando. E quando cheguei, os caras... Me cercaram e me levaram pra uma salinha. Aí quando eu atravessei a rua, vinha vendo um carro e eu atravessei correndo. Quando eu cheguei do outro lado, eu ouvi uma porta batendo, quando eu olhei pra trás, tinha um homem com revólver encostado na minha cabeça. Os caras me pegaram e tal, e ficou aquele clima, chamaram outros e tal, assim como se pegaram... um... um... perigoso. Dizendo que... Por que eu tava fugindo? Eu disse, fugindo? Olha, eu atravessei a rua correndo. Eles eram policiais, eram cinco rapazes novos, não fardados, dentro de uma caminhonete. E eu apavorado. Naquele tempo, a ator tinha uma carteira da Polícia Federal, carteira de ator. Você tinha que se registrar à Polícia Federal, tinha censura. Então, toda a atividade teatral, atividade artística, era muito vigiada. Então, você tinha que ser fechado. Bom, botaram a gente dentro de um carro que não era oficial, botaram a gente atrás. Era um papel, tinha tua foto aqui, aí dizia profissão atoa e tal, umas coisas assim. Só que em cima era o símbolo da Polícia Federal. E, por outro lado, eu vinha de ter sido advogado. Minha carteira de identidade era a carteira dos advogados do Brasil. E aí, eles começaram a dizer o que iam fazer com a gente. Que iam botar uma azeitona em cada um, que iam dar o fim. Aí eu disse assim, olha, eu quero falar com o meu advogado. Não tinha advogado nenhum. Joguei essa. E aí, uma hora, se lembraram de me pedir documentos. E eu puxei meus documentos e dei pra eles. Aí, em seguida, os caras olharam pra mim, sorriram. Me deram tapia nas costas. Não, acompanharam, não sei o que e tal. Aí, o que estava lá na frente, ficou olhando pra trás e disse assim, Mas eu te conheço de algum lugar. Ele disse assim, você não é aquele que fica se requebrando pelado na televisão? Eu disse, sim, sou eu mesmo. E eu, quando saí, fui entender o que era. Não havia uma errinha do tempo inteiro. Era a carteira da ordem, dentro a carteira de ator. Só que tinha, pro lado de fora, que ela era mais comprida, o símbolo da Polícia Federal. E os caras acharam que eu devia ser um agente sensacional. Aí, chegamos lá no cemitério da Consolação. Eles mandaram a gente saltar do camburão. Aí, eu disse assim, se você é aquele, então dança um pouquinho aqui pra nós. Eu disse, quanto é que você vai me pagar? Porque aí eu fiquei abusado, né? Eu já estava fora do camburão. Dentro da bolsa, eu tinha uma pistola. Eu tinha ácido pra jogar no rosto se me atacassem. O medo era total. Até tem uma história engraçada, porque eu vi um homem muito magro, uma cara, assim, de drogado, né? E eu falei, ele falou, eu também sou artista. Eu faço figuração no Macunaíma. Aí, eu gravei aquilo. Quando eu saí da prisão, eu liguei pro Joaquim Pedro, coisa de cineasta. Eu falei, Joaquim, faz atenção aí no Macunaíma, porque tem agente dentro, infiltrado. Ele falou, quem é? Eu falei, ele me disse que faz o enfermeiro do Jardel. Ah, filho da mãe, vou cortar o close dele. Os quartéis, eles esperam. Os quartéis, eles são treinados. Sempre foi assim e nunca tem filho. Os quartéis, eles esperam. Com meninas bonitas, eles sonham. As meninas bonitas, eles têm que abandonar. Sempre foi assim, vocês sabem disso. Com meninas bonitas, eles sonham. Vem buscá-los e eles vão. Se eles querem ir, ninguém quer. Sempre foi assim e nunca tem fim. Vem buscá-los e eles vão. Em gente irmã, eles atiram. Em gente irmã, eles pisam. Sempre foi assim. A gente não consegue entender. Em gente irmã, eles atiram. Cruzes entre cruzes, assim eles terminam. Cruzes entre cruzes. Quem pensa neles? Sempre foi assim e nunca tem fim. Cruzes entre cruzes, assim eles terminam. Nos quartéis, eles esperam. Novos quartéis são construídos pra eles. Sempre foi assim e nunca tem fim. Nos quartéis, eles esperam. Ao mesmo tempo também que veio a I-5, veio a pílula anticoncepcional. que foi uma coisa sensacional no Brasil. Sabe, não, vai vender no Brasil, pílula anticoncepcional. Toma e pode transar dia e noite, porque não acontece nada. Cara, foi um estouro da boiada. As meninas saíram dando efeito louco só pelo prazer, pela liberdade. Era uma experiência inédita na história das mulheres no mundo. Nos anos 70 foi o grande desbonde, né? Tem uma grande cantora que ela saía no Rio de Janeiro e batiam nela, porque ela tinha um visual na época muito louco e ela chocava. Ela era mulata, se vestia de preto, pintava o olho de preto e a boca de preto e a unha de preto. E saía, o povo achava que era uma pombagira, que era uma entidade do mal e batiam nela. No meio daquela repressão política, civil, terrível, ali no existencial e no comportamento, o pessoal botou pra quebrar. As drogas se popularizando, se universalizando. Fumava, bebia muito ácido e tomava um Mandrix também, que era um êxtase muito melhor na época. As pessoas usando isso não pra ficar doidão, entendeu? As pessoas usavam ácido, maconha, mescalina, Mandrix, tudo pra se conhecer melhor, se liberar, se libertar e ser um ser humano melhor. Era tudo paz e amor, a gente fumava um baseado pra meditar no arpoador, de pernas cruzadas, olhos fechados, meditando no pôr do sol e aplaudindo o pôr do sol. Ou no pia de Ipanema. Ipanema era, como o Pasquim falava, era a república livre de Ipanema. Ali no plano pessoal, existencial, sexual, foi um delírio, né? Eu já ouvia o burburinho, de Zicroquete, 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 né? Lene Dale. Aí eu fui assistir no Teatro 13 de Maio. Bom, já o começo já era assim, eu não sei se, eu não tenho certeza se isso era uma coisa liberada pra todo mundo, ou se era pra mim, que conhecia alguns deles. Eu me sentei na plateia muito antes de abrir a porta e assisti um aquecimento. Já o aquecimento já era um espetáculo, porque era uma coisa assim, rigorosa de bailarinos. E eu vi aqueles homens todos de pernas abertas, de virantes, e eu não tô acreditando que fazem isso diariamente antes do espetáculo, né? E foi lindo, porque o Lene dava uma aula de dança maravilhosa. E ele conseguiu botar essa moçada dançando, fazendo as coisas e as contrações, ele fazia aula com todo mundo, o povo ralava. Até o Rogério, a pata, que era lindo, Rogério dançando, Wagner, todos dançando muito, Carlos Machado, Paulete, Cláudio Tovar, Cláudio Gaia, a turma mesmo que iniciou-se Croquete. Todo mundo dançando com muita purpurina, foi e cantando. O texto original era a desifamília Croquete, que era a história de uma família, que era a mãe, o pai, três tias, três filhas, enfim, e que viviam, viviam juntas no casarão. Eu lembro do humor do Wagner, que era engraçadíssimo, que era uma coisa inacreditável, um comediante único. Eu me lembro do Wagner falando aqueles textos que eram verdadeiros absurdos, mas eram muito inteligentes e muito engraçados, né? Antes de mais nada, eu quero ter o prazer de me apresentar. Eu vi Wagner fazendo Belga, gente da Bélgica, cantar a mãe menininha, segurar uma plateia assim. Uma matriz que ficou para muita coisa depois, eu acho que muita coisa que vinha depois, aproveitou disso. Muitas vezes, por exemplo, o Wagner, muitas vezes ele tinha um esquete, né, no espetáculo, e naquela noite ele tinha uma outra ideia de um outro esquete. Era uma piadinha, era uma situação ali do dia a dia, e de noite aquilo era jogado em cena, sem avisar, sem ensaiar, sem nada. Aquilo era inserido naquela noite no espetáculo, então tinha um frescor. O espetáculo todo dia era um, né? Não era nunca a mesma coisa. Tinha muito improviso, tinha muita coisa, quer dizer, tinha um roteiro básico, tinha toda uma coreografia. Era um espetáculo planejado, agora tinha muita liberdade para você botar cacos. O Wagner solicitava a nossa presença, principalmente no monólogo. Os esquetes tinham, por exemplo, uma aula de dança. Ele foi aumentando o monólogo, foi aumentando, ele fazia uma aula de balé dentro do monólogo. As bailarinas, por exemplo, que cada bailarina representava um país. Cada dia, cada bailarina falava o que queria. Aí não tinha texto. A professora vinha. Eu fazia italiana, por exemplo, cada dia eu chegava de um jeito. Um dia ela chegava com uma sacola de frutas, e era uma ozona por causa daquela sacola de frutas, e aí o esquete inteiro ficava em função daquela sacola de frutas da italiana. A professora era o Reginaldo. Regardei o momento. Tovar fazia uma bailarina nazista, que era um escândalo. Na Europa era um escândalo. É um escândalo. O livro escreveu para o meu filho! Outro dia era outro que inventava. A gente tinha muito essa coisa de guardar surpresas. A gente se surpreendia o tempo inteiro, isso era muito legal. O Claudio Gaeff tinha pequenos monólogos, que ele fazia secretária da Cile, em Paris, por exemplo. O que existia enquanto conceito de peça foi desmembrado e viraram esquetes, que intercalavam aqueles números musicais, aqueles números de dança. Lotinha fazendo a Billie Holiday. A indústria norte-americana, de repente, passava um... Daí virava a bunda, tinha um Coca-Cola na bunda, o Eloy fazia. A Billie, como é que ela vai aparecer? Ela aparecia assim, né? Vinda! Vestido branco, assim. Acendi aquela luz, assim. Ai, fica arrepiada, né? Fica arrepiada. Quando o show começou, eu já comecei a achar tudo uma loucura maravilhosa. Quando eu vi entrar Cláudio Gaeff e Cláudio Tovar. Eu tenho uma ligação muito grande com o Charlie Chapman, então tem um momento dos dois Claudinhos fazendo o Chapman que me emocionava muito. Foi eu e o Gaeff, a gente era muito parecido. Então, a maquiagem fazia a gente ficar muito igual. Quando eles entravam em cena, às vezes até eu olhava assim, eu ficava me perguntando, qual dos dois é o Cláudio Gaeff, qual é o Cláudio Tovar. A gente fazia a coreografia apresentando a próxima atração, que seria, sei lá, alguém, Mário Limão, ou o Carmen Miranda, ou a gente apresentava dançando. Desicroquetes foi se formatando, então tinha coisas que entravam e saíam. Mas o Lênin pega isso junto com o Wagner, porque aí começou um processo de criação através da dança. Então o Lênin começou a criar inúmeros musicais. Eu me lembro muito disso, da trilha. Chamou o Pedrinho Matar, que na época acompanhava muito ele. Pedrinho Matar fez os arranjos para as músicas do Wagner e outras músicas que Lênin inseriu. Nas letras do Wagner, tinha uma música que era Floresta de Concreto, canalizam o verde. Destrói o trovador, o meu herói computador. No céu corre o lamento, uma voz ausente. Foge a paz antiga, fujo do presente. Deixo a cidade grande, deixo a cidade grande. Deixo a cidade grande lá para trás. Nesse tempo que você vê, eles já falavam também do que causava a cidade que hoje está explodindo. E eu me lembro quando misturou Elis Regina com James Brown, para mim aquilo foi inesquecível. São dois para cá, dois para lá. Uma outra música chamada I'm Coming. Começavam todos dançando juntos, aí fechava, ficava o Lênin no meio, a Lotinha e o Ciro. E ele tinha uma coreografia em cena com essa música. Depois tinha ele dançando com o Ciro, com o Rogério. Eram os três lindos. Uma coreografia que era a síntese do espírito de Zicro Akevski. Novos seres, né? Que nasciam. Para você ter ideia, numa mão eles usavam uma luva feminina. Que é uma luva que vem até aqui, até o cotovelo. E na outra era uma luva de boxe. Entendeu? Então tinha toda uma coreografia que era feita na base do meu momento mulher, meu momento masculino, meu momento doce, meu momento agressivo, meu momento de briga. E aquilo, na realidade, era um grande ato sexual. Era lindo, era maravilhoso. O solo do Lênin é uma coisa inacreditável. O solo do Lênin e o caiuco dele, que ele dançava é de matar. E aí, de repente, tinha uma coisa. A Lênin dançava. A Lênin vinha dançando o caiuco, que era um mambo, uma salsa. Que era um deslumbre. E cada um no estilo. Não tinha ninguém imitando ninguém. Era uma coisa de muito solto, muito alegre, muito isso, muito aquilo. No palco, mas a gente tinha um trabalho muito grande fora, né? Cada dia um espetáculo diferente. Cada um tinha um clima, né? Então a gente tinha cada um um visual. Cada um era completamente diferente do outro ali, no dançar, no vestir. Todos eles eram muito talentosos. Agora, cada um da sua forma. Todos eles tinham tiete. Não era só o Lênin Day o que tinha tiete. Todos eles tinham. Esperando todos, como é que eles seriam feitos daquela noite? A partir de um certo momento, eu já ia lá pro camarim e eu já ficava maquiando eles, sabe? Fazendo as minhas maquiagens neles, sabe? No Cláudio Gaia, mais especificamente, assim. Até maquiagens parecidas que ele usava e ele fazia de vez em quando no Gaia. Eu gostei muito daquilo e achava que aquilo tinha que acontecer, sabe? Os figurinos também, o Tovar, dava uma linha. Era uma coisa misturada, né? Tinha sapato de homem, com joelheira, com vestido de mulher. Aí o Tovar fazia uma roupa, cansava, eu ia lá pegava. A gente foi ganhando roupas das pessoas, né? E eu tinha uma saia que foi da Leila Diniz. O Tovar e o Roberto de Rodrigues davam uma linha, mais ou menos. Quer dizer, não é nem a linha, eles... No fazer as roupas deles, eles ensinavam a gente, então a gente ia meio que seguindo aquela estética ali, né? Da coisa da purpurina. Nunca se usou purpurina, porque o advento da purpurina, os microquetes que apareceu com isso. Outro tinha uma roupa da Tânia Xé, ou tinha a roupa da Elk, tinha a roupa de... As grandes estrelas deram roupas pra gente. Tinha o dia que você queria fazer a linda, maravilhosa, tinha o dia que você queria fazer a hilária, tinha o dia que você fazia a velha. Dizia assim, hoje eu estou de marciano roxo, sabe como é? Ou Cleópatra vampira. Cada um fazia o seu modelinho, então cada um tinha seu estilo, né? Com certeza. Os microquetes, cada um criava a sua roupa. A gente trocava, né? Todos nós fazíamos o seu próprio figurino, o seu próprio visual, todo mundo desenvolvia a sua própria historinha, né? E eu me lembro que a gente catava muita coisa no lixo. A gente adorava lixo. O figurino que tinha, o Tovar fez as asas das borboletas, o cenário no início era Tovar e Roberto. O cenário, o cenário era uma concepção do Tovar e do Roberto também. O Roberto já era carnavalesco, também trouxe para dentro essa coisa do carnaval. Tinha um universo que existia com um acabamento artístico. Tinha o cenário do Tovar, entendeu? Tinha Coriô da Dale, tinha Paulette dançando. Então, os e croquetes, que coisa interessante isso, a maioria era canceriana. Lene e Wagner, Eloy, Bayard, Klaus Tovar, já tem aí cinco, né? Eram 13? Você imagina. A maioria era canceriano. Que é o quê? Regido pela lua, um signo feminino, um signo chorão, um signo ligado à tradição, e no entanto eles eram transgressores. Então, acho que esse dado é muito interessante, né? Eles falaram para mim, estamos recrutando. Fui para a minha casa, correndo, fiz a minha malinha, fui para a rodoviária, liguei para a minha amiga macaca, falei, macaca é agora ou nunca? Ai, eu não fiz. Ai, meu Deus. Ele começou a falar português comigo. Eu, aliás, fiz muita sacanagem com ele, ensinei coisas erradas, e ele dizia nos lugares públicos, assim, era hilário. Muito errado, muito engraçado o jeito de falar, com muito sotaque, meu amor. Ué, meu amor, bora, bora ensaiar, bora ensaiar, hein? Meu amor, você adivinha, meu amor? Rainha dos rás, rainha dos rás. E era muito sincero, assim, profissionalmente, era super sincero, se ele sacasse que a pessoa não levava jeito. Meu amor, vai ser secretária, você não dá para falar assim, ele era direto demais. Meu amor, não dá, assim não dá. Era incrível, ele era muito verdadeiro, né? A tempo é bom, a tempo é ruim, a lista era lenda. Então, ele dava aquilo tudo, ele ensinava, ele ensinava o contract aqui, vai, vai. Então, ele está dando aquele sangue. Tem uma pessoa meia, bunda mole, ele não vai aceitar. E Lene era uma pessoa genial, que montava números para você, mas também muito inseguro. Tão forte, né? As pessoas já achavam, e era tão frágil. Ele era uma pessoa muito frágil, muito insegura. Na estreia em teatro, a nossa primeira estreia no Teatro 13 de Maio, Lene Dale não entrou em cena. Ele ficou inseguro. Assim, a gente era muito together. Na fase que a gente ficou muito junto, então, assim, se eu precisasse dar banho no Lene, eu podia dar, porque a gente tinha uma intimidade muito grande. A loucura dele, ele dava uma insegurança, de vez em quando ele pirava e não fazia o espetáculo. Quando ele via que o espetáculo funcionava sem ele, ele voltava, porque ele via que a coisa andava sem ele. Entende? Lógico, ele era internacional, era a maior estrela, maior bailarino, ninguém dançava como ele, entende? Mas a gente conseguia, e o espetáculo funcionava, e as pessoas adoravam pela loucura. Ele fumava uns baseados enormes, na rua. O primeiro ensaio que eu tive com ele, ele marcou às duas horas da tarde. Amanhã, então, às duas horas da tarde. Eu cheguei, duas e dez, o outro chegou, três, ele já estava desde nove e meia. Mas ele deu uma escurembação na gente. Não, eu falei, às duas horas, para começar, portanto, você tinha que estar aqui a uma. Uma vez, tinha um quadro que eu tinha que descer uma escadaria, mas a escadaria, como o teatro não deu para fazer bem, assim, eu era bem íngreme. Aí, eu com medo, ele sentou na cadeira, fumou uns garros e, assim, lanche todo mundo, o mulato forte fica. Ele me fez subir e descer 49 vezes. Eu estou chorando, não estou vendo mais nada. Ótimo, você não precisa ver, você tem que sentir com o calcanhar, onde está o degrau que você vai pisar. Você não pisa com os olhos? Vamos. Ele foi brasileiro. Brasileiro, isso que... Não é brasileiro no sentido nacionalista, mas aí é que está a genialidade. Ele foi internacional porque ele trazia a marca de uma coisa que só Zicroquetes fez. Ele tinha uma força, uma energia, a energia dele, ele fazia tudo que vinha de... Era uma coisa de dentro, uma coisa que é incomum mesmo. Lene é um ser incomum dentro da dança. Não mora só um bicho que precisa de espaço. E ele era isso, ele era aquela coisa, aquela força viva. Ele era um artista puro. Ele era um ser dançante. Qualquer movimento que ele fizesse era dançado. Ele era tão livre, ele era tão eclético. Você vê, ele veio para cá, escolheu o Brasil como pátria, cantava em português, enfim, fez disco em português, com aquele sotaque maravilhoso. E ele não era uma coisa só. Você não podia nunca rotular o Lene de nada. Uma coisa muito diferente, né? Ele era uma pessoa diferente. Ele era absolutamente incomum, que eu digo. Ele era fantástico. A maneira dele dançar, dele se expressar, era um artista, né? Lene me convenceu a passar uma semana na pousada com ele, no mesmo quarto que ele. Lene, Dale e eu. Ele dava aula para as pessoas do spa. Então, você não pode imaginar o que que era. Porque, claro, que no spa só tem gente gorda. Então, eram aquelas pessoas que pesavam 80, 100, 120 ou mais quilos, e bem desengonçadas, porque não tem uma vida, assim, ativa, né? Quem engorda tem uma vida mais sedentária. Então, aquelas pessoas um pouco desajeitadas, digamos assim. Lene, na frente daquela sala, toda espelhada, 30 gordos, atrás dele. Ele botava uma música sempre divina, que ele tinha muito bom gosto musical, e começava. E cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, toque. E vocês eram as piruetas. E você só ouvia gordo caindo para um lado e para o outro. Era... Se embaralhando nas pernas. E ele fazia a coreografia dele. E não estava nem aí, meu amor. Enfim, Lene Day, o Darlene, você mora no meu coração sempre. Lene se transforma no meu pai. Eu perdi meu pai biológico com quatro anos de idade, muito novinha, e aos seis, sete anos de idade, chegou o Lene na minha vida. Passa de uma paixão para um amor, passa para o pai, meu mestre, meu pai, uma pessoa que eu passo a respeitar. O Lene me acompanhou, o Lene foi fiel a mim. O Lene estava do meu lado o tempo todo, me monitorando com toda a loucura dele, não me deixando sair do trilho, né? O Lene, meu apoio, meu professor, meu mestre, meu maior bailarino, meu maior coreógrafo. Mas foi uma... e eu tenho medo de me emocionar. Ui! Desculpa, mas... Difícil. Perdão. Saudade.